Fala gente bonita desse canal, tudo bem aí? Seguinte, hoje vou responder a pergunta mais perguntada de toda a última década. Pergunta perguntada é ótima, mas é o seguinte. Rejane, quais as redes sociais que eu devo usar no meu negócio digital? Isso é muito individual. A única coisa que não é individual e que a gente tem que aplicar para todos os negócios digitais, ou seja, para todo mundo que pretende captar clientes, que pretende vender pela internet, que pretende distribuir produtos ou serviços através de redes sociais ou da internet, a única regra é que você não pode ficar na mão de uma única rede social. Sim, esta é a regra. Porque é o seguinte, o Orkut acabou, né? A gente lembra que o Orkut acabou, foi legal enquanto durou. Aí veio o Facebook, o Facebook é legal, tem suas particularidades, tem sua faixa etária. Aí veio o Instagram, o Instagram está bombando. Agora estão falando de um tal de TikTok, que é para gurizadinha. Já teve o Snapchat e aí também tem o Twitter. Então tem gente que usa o LinkedIn para negócios e o YouTube continua aqui. Então, o que eu recomendo para esta criatura criadora de conteúdo que está começando seu projeto digital e que não sabe quantas redes utilizar? Primeiro, tem um site. O seu blog tem uma conotação literária. Lá você coloca os seus artigos e você assina esse conteúdo de sua própria caneta, de sua própria autoria. E esse conteúdo, ele é longevo, ele pode ser encontrado pelas pessoas através da busca do Google. E o mesmo acontece com o YouTube. O YouTube é do Google, sabe? Então o YouTube é uma rede social, tem gente que acha que não, mas eu acho que é. O YouTube é uma rede social onde o conteúdo é longevo. Você posta um vídeo aqui, daqui a três anos esse vídeo ainda está aqui e pode estar vendendo o seu produto. Por quê? Porque as pessoas estão procurando por aquele assunto ou até aumentaram a procura por aquele assunto. Então, o site e o YouTube são canais digitais muito importantes no seu negócio. Aí você tem o Instagram e aí você tem o Facebook. E aqui na Like, nós gostamos de trabalhar com essa tríade, né? Santíssima Trindade, que a gente até chama Facebook, Instagram e YouTube. E o blog? Bom, o blog é como se fosse a sua embarcação e as redes sociais são o anzol e a isca que você utiliza para atrair o peixe para a sua embarcação. É no seu site que você vende o seu produto. É no seu site que você capta o e-mail do cliente, capta o WhatsApp do cliente, para poder se comunicar com ele de uma forma mais cara a cara. Então, minha gente, quais redes sociais que você vai utilizar depende muito da aptidão e depende muito da sua persona. Ou seja, aonde está o seu cliente ideal? No Twitter? No TikTok? No YouTube? Não sei. O que eu sei é que você não pode ficar com uma rede social. Porque se essa rede social vai para o beleléu, você vai junto. Se eu tiver que recomendar para um iniciante, recomendaria a Santíssima Trindade, como eu já falei. Instagram, YouTube e Facebook. Agora, isso não é genérico. O LinkedIn é muito importante para alguns tipos de negócio. O Twitter é muito importante para alguns tipos de negócio. Esse novo aí, para quem fala com adolescente, o TikTok, também pode ser importante para alguns tipos de negócio. Como é o caso de um aluno meu, que fala para a galera que está fazendo o Enem, vem de curso preparatório para o Enem. Então, a gente tem que entender muito bem a persona. E lá no Criador de Conteúdo, não tem aluno que não saia fera em entender o comportamento da persona. Por isso que é muito importante desenvolver uma estratégia de conteúdo. Porque a resposta a essa pergunta, quais redes sociais eu vou usar, ela sai lá de dentro da estratégia. Quando a gente estuda o nicho, quando a gente estuda o nosso DNA de conteúdo, quando a gente lista os objetivos do nosso projeto digital, quando a gente define quem são as nossas pessoas ou o nosso cliente ideal, quando a gente cria linhas editoriais para falar com esses clientes. Mas, nesse momento que a gente está pensando em tudo isso, essa resposta de quais redes sociais são importantes para esse projeto, também se revela na nossa frente como uma luz que vem do além. Não, não é uma luz que vem do além, vem do estudo mesmo. Então, acho que respondi essa pergunta muito pertinente, mais perguntada da década e a resposta mais esperada do universo. Se caiu aqui de paraquedas nesse canal, se inscreve e me conta aqui nos comentários quais são as redes sociais que você já usa e quais as redes sociais que você ainda quer usar e não começou por causa daquela procrastinadinha de sempre. Valeu, um beijo e até o próximo vídeo.